De canoa quebrada Até coxa bamba De canoa quebrada Até coxa bamba Ele dança a lambada Ela baila, ela bamba Ela baila, ela baila, ela baila Ela baila, ela bamba Ela vai pra Bahia e ele vem de Luanda Ela vai pra Bahia e ele vem de Luanda Ela chega de dia Essa nega badia, badia, badia De noite se manda A lua e o mar 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 A lua Vai querer me seguir Vai querer me guiar Pra bem longe daqui Me levar Deixa a noite cair Deixa o sol levantar Deixa o rio correr Para o mar Para o mar De canoa quebrada até curte a bamba Ele dança a lampada Ela vai lá lá bamba, ela vai lá, ela vai lá, ela vai lá lá bamba Ela vai pra lá e ele vem de Luanda Ela vai pra lá e ele vem de Luanda Ela chega de dia, essa nega padia, 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 de noite se manda A lua e o mar, a lua e o mar A lua e o mar, a lua e o mar A lua e o mar, a lua e o mar A lua e o mar, a lua vai querer me seguir Vai querer me guiar pra bem longe daqui Me levar Deixa a noite cair, deixa o sol levantar Deixa o rio correr para o mar A lua e o mar, a lua e o mar A lua e o mar A lua e o mar A lua e o mar, a lua e o mar A lua e o mar